A Cidade de Cordel promove neste sábado uma oficina de estilogravura. Eita! Ana Rebeca Passos está de volta. Então, Ana, ainda dá para participar? Dá sim, Renata. De volta aqui no Manhã Cidade. A atividade vai acontecer na Casa do Cordel, que fica no Polo Caruaru, das 9h às 5h da tarde. Tem um intervalozinho aí, né? E essa oficina vai ser ministrada por Espingarda do Cordel, que é uma das maiores referências da geração nesta área. Então, vale a pena. Para quem quer conhecer também, não é? A gente conversa agora com o Gêneson Alves, que é integrante da Academia de Cordel em Caruaru. Gêneson, bom dia para você. Bem-vindo à Rádio Cidade. É uma oportunidade de conhecer, de aprender como vai funcionar essa oficina de estilogravura em Caruaru. Bom dia. Bom dia, Ana Rebeca. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia a todo mundo aqui da Rádio Cidade. É isso aí. E tem um tempinho, né? Vai ser no sábado, dia 6 de abril. Então, as vagas são limitadas. É importante que você corra, que você se planeje para isso, se prepare. Mas ainda há um tempinho para você se organizar. E vai ser uma oficina muito interessante, feita pelo Espingarda do Cordel, que é um dos discípulos do Mestre Dila. Ele chegou, inclusive, a não somente aprender com o Mestre Dila, mas também fazer algumas oficinas lecionando junto ao Mestre Dila. Então, assim, vai ser uma oportunidade muito importante para conhecer tanto a teoria quanto a prática da estilogravura. que a gente vê aqui na própria ornamentação da Rádio Cidade tem essa referência da estilogravura. Então, é uma arte que complementa-se, se complementa com o Cordel, mas que também tem suas próprias características. E a gente vai poder aprofundar um pouco mais nisso ao longo da oficina. E é não deixar morrer mesmo, não é? Porque é cultura, não é? É cultura popular. E a gente percebe que com o avançar da tecnologia, o avançar de tudo, das novidades no mundo, o que, de fato, é cultura popular, tem ficado para trás. Então, esses grandes artistas, esses grandes nomes, batalham para isso, para incentivar outras pessoas a levar o legado? Com certeza, não é? E daí a importância de o maior número possível de pessoas fazer parte mesmo dessa oficina. Professores, estudantes, artistas, ou até mesmo você que aprecia. Porque não existe idade, nem existe dificuldade que não possa ser sanada, não é? E é muito interessante, porque assim, você vai aprender quais são as técnicas, como é que vai fazer os traços. A questão do desenho na xilogravura é feito de maneira invertida. Então, como é que faz isso? Eu mesmo estou interessado em saber, não é? Fica curioso, não é? Com certeza. Como é que talha? Quais são os melhores tipos de madeira? As ferramentas para isso? Isso tudo você vai aprender nesta oficina aí, no sábado, dia 6 de abril, na Casa do Cordel, no Polo Caruaru. E aí, para se inscrever, tem o número de WhatsApp, que as pessoas podem entrar em contato com vocês. Só mensagem ou pode ligar? Como é que faz? E aí tem que passar alguma documentação, ou só um nome, um interesse mesmo. E tem um valor, que é para justamente ajudar na realização dessa oficina, não é, Gêneson? Exatamente. O valor exíguo é de R$ 30,00 somente. E o WhatsApp é o WhatsApp do presidente da academia, o David Jefferson. O número é 819-94-39-2576. 9-4-39-2576. Manda uma mensagem para ele, ele vai responder de pronto, e vai também dar os detalhes do que precisa ser feito. E aí, depois dessa oficina, vai ser um dia só, não é? Mas pelo que eu vi aqui, é pela manhã e pela tarde, tem o intervalo do almoço aí, esse trabalho vai ser divulgado depois, ou é mais para as pessoas aprenderem mesmo, que é a xilogravura? Exatamente. Vai ser um dia só. E aí, o bacana é porque, certamente, você vai terminar a oficina, concluir a oficina, levando uma obra, uma peça feita por você. Então, pode ser até o início aí de uma carreira também como xilogravador. Tem idade para participar? Porque, assim, é uma área que chama a atenção por tratar de desenhos, de traços, né, diferentes. Crianças e adolescentes podem se interessar, mas tem uma idade para poder participar? Como o trabalho é na madeira especificamente, então aí, quando a criança aí já consegue ter esse discernimento, né, de trabalhar com a madeira, acredito que a lei, a partir dos 10 anos, mais ou menos, já tem essa perspectiva. Especificamente para crianças menores, pode ser feito um trabalho também com isopor, por exemplo, e tal, mas isso aí, de repente, a gente planeja de uma forma mais específica, mais específica, posteriormente. Muito bem, então vamos, para a gente encerrar o nosso bate-papo, Gêneson Alves faz o convite, mais uma vez, não é sempre que acontece uma oficina como essa, não é, com um valor, é simbólico, é de 30 reais, para que a oficina aconteça da melhor forma possível, porque tem os materiais ali, né, que serão oferecidos às pessoas, são vagas limitadas, é dia 6 de abril, mas já tem para se inscrever, então faz esse convite. É isso aí, na sede da academia, que fica ali na Casa do Cordel, no Polo Caruaru, no sábado, 6 do 4, a partir das 9 horas da manhã, uma oficina especialíssima, com espingarda do Cordel, e a gente aguarda por você, né, lembrando, o WhatsApp aí, para você se inscrever, 81-994-39-2576. Perfeito, Jenerson Alves, integrante da academia do Cordel em Caruaru, é manter a cultura popular, viva Renata, e incentivar outras pessoas a aprender, de fato, e como ele citou, a raiz da Adéia é cheia de xilogravuras, eu nem tinha tentado, ele já me mostrou aqui, aí veio a ideia, realmente. É uma arte muito bonita e que encanta, não é? Ornamenta cenários e mantém viva uma cultura tão bonita. Renata. Juntando o novo com a tradição, anda, versos do próprio Jenerson na música da Rádio Cidade, né? Porque foi baseado nos versos do Jenerson que a música nasceu. Então, a Rádio Cidade é isso, é o moderno e a tradição, tradicional. 10 horas e 18 minutos e a...